Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e nesse canal eu compartilho com vocês a minha vida na Inglaterra. Bom, e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo pelo título, nós vamos viajar. E o vídeo de hoje é sobre a nossa mala de viagem. Eu vim compartilhar com vocês o que eu vou colocar na minha mala. Até porque quando as pessoas vão viajar, né, algumas pessoas, tipo eu, eu preciso na internet que as outras pessoas levam pra eu ter noção do que levar e tudo mais. Então eu resolvi compartilhar com vocês. É, a minha mala já tá mais ou menos pronta, agora já são quase 9 horas da noite. A gente viaja daqui a dois dias, então tem mais amanhã pra resolver algumas coisas. E aí na quinta-feira, né, hoje no caso é terça, na quinta-feira a gente já viaja, mas vai ser super cedo. Então eu já resolvi deixar tudo pronto hoje pra, né, na verdade era pra estar pronto, mas enfim, tentar adiantar. Pra não deixar nada pra amanhã, só as coisas finais mesmo. Enfim, nós vamos para Paris, Paris, e a gente vai de Eurostar, de trem. Eu vou filmar tudo pra vocês, então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, então eu vou postando os vlogs dos dias da viagem. Então pra não perder nada, já ativa o sininho de notificações que o YouTube vai te informar assim que sai um vídeo novo. E, gente, o melhor de tudo é que eu vou mostrar as roupas pra vocês e aí vocês podem acompanhar pra saber se eu passei frio ou não, por quê. Estamos em novembro, tá muito frio. Eu sei que vai piorar, né, mas já tá bem frio aqui, né, em Londres e eu sei que em Paris vai estar a mesma coisa. Hoje, quando eu tava voltando, eu tava na rua, fui trabalhar. Quando eu voltei, tava 9 graus, mais ou menos, na rua e era o quê, umas 6 horas da tarde que eu tava voltando. E, gente, tava frio, 9 graus, tava frio. Então eu já sei o que Paris me espera, então eu fiz uma mala preparada pro frio e uma mala de frio é muito difícil de ser feita, né. E aí, como a gente vai de trem, detalhe, tá, como a gente vai de trem, não tem muito essa questão do peso, né. A gente pode até levar uma mala grande se a gente quiser, mas pra gente não ficar carregando muita coisa, a gente vai com uma mala de bordo mesmo, pequena, uma mochila. Eu quero tentar que a minha mochila não seja muito pesada, eu quero, tipo assim, deixar só, sei lá, computador, essas coisas, carregador. Eu não quero ficar colocando roupa na minha mochila pra ficar mais pesado, então eu espero que dê certo. Outra coisa também importante que eu esqueci de comentar é, nós vamos ficar 6 dias lá em Paris, são 5 noites, 6 dias. Então é uma mala pra mais ou menos aí uma semana, mas não tem 7 roupas, 6 roupas, tá. Eu vou fazer malabarismo, vocês vão ver. Eu vou comentando conforme for indo o vídeo. E, gente, é isso, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei na minha mala. Bom, gente, aqui eu separei um cachecol bem grosso, esse cachecol aqui eu comprei na Primark, mas ele é bem parecido com o que eu tenho da Renner, que eu já mostro pra vocês. Então eu vou levar dois cachecóis, um vai no meu pescoço, aí eu já vou com a touca, que, né, vai tá frio, um sutiã aqui. Eu vou com essa blusinha de lã e uma calça, essa calça é nova, vou usar pela primeira vez. Uma calça de couro. E aí eu resolvi levar, como são 6 dias, eu resolvi levar 3 partes de baixo, porque aí eu vou repetir cada uma duas vezes. Aí aqui eu deixei pra carregadores, se é necessaire. Aqui tá o meu passaporte. Ainda tem que colocar essa parte aqui, vai na mochila. Aí aqui também eu acho que não vai caber aqui, então vai na mochila. Aqui tem meia calcinha. Eu tô levando meia térmica, porque, como eu disse pra vocês, tá um frio lascado. Essa aqui é a meia pra dormir, que é quentinha. E meia térmica, gente. Vende na Primark também essas meias com um pelinho assim dentro, quentinha. Tá, isso daqui tá pra fora ainda, que eu preciso botar na mochila. Aí aqui tá a minha mala. Aí aqui tem máscara também, que vai na mochila. Que nem covid, parece que tá lotada mesmo. Gente, tem um guarda-chuva aqui sim, vamos começar com isso. Tem um guarda-chuva. Eu não sei ainda se eu vou levar. Eu vou esperar, porque tava na previsão do tempo que ia chover horrores. Mas no dia da viagem, na quarta-feira... Na quarta não, na quinta-feira. Eu vejo a previsão, pra ver se vale a pena levar ou não. Porque na última vez que eu olhei, ia chover só na quinta-feira mesmo. E o resto dos dias não ia chover. Então isso daqui, eu vou pensar. Mas até semana passada tava, tipo, marcando que ia chover todos os dias. Aqui eu deixei a luva, mas eu acho que eu vou deixar na mala de mão também. Porque vai tá frio, né? Então eu já vou deixar pra fora. Daí tá, deixa eu ver que nem eu lembro direito o que que tem aqui. Ah tá, aqui tem o meu chinelo Havaianas, pra não ficar descalço assim, tomando banho descalço no hotel, essas coisas. Eu tenho essas frescuras, então eu tô levando meu chinelo. Aí aqui eu tô levando essas blusinhas caneladas que eu estou apaixonada. Tem uma azul, uma branca e uma cinza. Elas são extremamente finas. Então eu tô levando roupa térmica pra usar por baixo. Essas daqui eu comprei na Primark. Todas elas são da Primark. E essa aqui ela tem um pelinho por baixo. Então eu vou usar por baixo, assim. Gente, vou ter que repetir porque eu não tenho seis blusas térmicas. Se ficar fedido, a gente vai lavando embaixo do braço e deixa secando pro dia seguinte, gente. É realidade. Aí eu tenho mais essa aqui, que ela não é térmica, mas ela segura o frio que tem no corpo. Também é da Primark. Aí eu tenho essa aqui preta, que é térmica. Que também dá pra usar por baixo. Tenho essa pretinha aqui, que ela é uma blusa normal. Todas são de manga comprida, tá? Uma blusa preta normal, mas que eu também às vezes uso como segunda pele. E é só isso que eu tô levando de blusa, gente. Não é muito, sabe? Porque, por exemplo, essa daqui não dá pra usar sozinha. Nenhuma das que eu tô levando dá pra usar só uma blusa. Sempre tem que ter alguma coisa por baixo, porque vai estar um frio lascado. E eu não tô levando mais, tipo, aquele blusão lá de lã, porque eu não tenho nenhum assim que eu gosto. Eu tenho o meu cinza, mas ele tá lavando, então eu não vou levar. Ocupa muito espaço também, essas blusas são mais fininhas. E aí foi o que eu falei pra vocês. Vai sujando, eu vou lavando na pia do banheiro e deixando secar. Mas eu acho que é o suficiente, assim, com todo esse bolinho aqui de blusas. Mas é o que eu falei, né? Nenhuma dá pra usar sozinha. Tem sempre com uma segunda pele. E vai ser isso, ó. Deixa eu ver quanto tem. Tem duas térmicas e duas segunda pele. E mais três caneladas. E vai ser isso. Essa daqui dá pra usar por cima, tipo, da segunda pele, por cima dessa. Essa daqui também dá pra usar por cima de outras. E assim vai indo, gente. Aí tá. Aqui tem uma legging. Essa legging é muito fina. E ela é pra ser a minha segunda parte de baixo, né? A primeira é a calça de couro. Aí a segunda opção vai ser essa legging. E aqui tem a minha bota. Over the knee. E eu coloquei ela aqui dentro. Tá fechada aqui. Vocês vão ver nas fotos essa volta, gente. Que eu não vou abrir de novo. Tá? Enfim. Vou botar essas roupas aqui de volta. Deixar do jeito que tava organizado. E aí eu tô levando essa bota over the knee. E essa aqui que não sai do meu pé mais. Nunca mais. Preciso limpar ela que ela tá sujinha. Mas vai ser ela. Apesar do salto dela. Ela é meio pesada. Mas ela ainda assim é bem confortável pra ficar usando no dia a dia. Eu queria ter uma botinha sem salto. Mas nesse estilo assim coturno. Mas eu ainda não tenho. A que eu tenho tá super velha. Daí eu vou levar só essas duas botas mesmo. Eu até pensei em levar um tênis. Mas ia ser muito sapato. Então vão ser só essas duas botas mesmo. Uma sem salto. E outra com um salto mais grandão, né? E aí essa, obviamente, vai no meu pé no dia. E a outra já tá guardada. Daí vamos abrir. Nem eu lembro, meu Deus do céu. O que eu enfiei aqui dentro? Ah tá. Aqui eu comprei meu chapéu parisiense. Claro. Pra fazer as minhas fotos. Quero conseguir usar ele depois de Paris. Aí vocês vão ver. Aqui tá meu outro cachecol. Que é o famoso da Renner. Muito quentinho. Uma delícia. Aqui tem um pijaminha. Que eu tô levando. Bem simplesinho. E aqui tem uma chapinha. Ah tá. Aí aqui tem um vestidinho. Caso a gente resolva sair à noite. É bom ter uma opção. É um vestidinho preto. Coloco uma meia calça. Um casaco. Uma bota. E vou. Aí aqui tem a minha saia. Que é a minha terceira e última peça de baixo. Pra eu usar. Então vai ser a calça de couro. Uma legging meio brilhantinha. E essa saia. E aí eu vou usar com meia calça por baixo. Obviamente. Que como eu disse pra vocês. Vai estar tipo 10 graus lá. E aí eu tô levando essas duas meias calças. Só essas duas mesmo. Até porque elas ocupam bastante espaço. E a gente vai lavando conforme necessário. E deixa secando gente. O esquema é esse. E aí eu tô levando essa daqui. Que ela é mais fininha. Gente. Não vão com uma meia calça. Aquelas que dá pra ver a pele. Sabe? Que não é tão grossa assim. Porque vocês vão passar frio. Tem que ser meia calça. Com pelinhos por dentro. Senão dá frio. Entendeu? Ó. Essa daqui ela tem esse pelinho. Só que ela é um pouco mais fina. E essa aqui é extremamente grossa. Minha perna fica até mais grossa com ela. Ó. A grossura. Dessa meia calça. E dessa aqui. Olha a diferença. Mas essa daqui é a Velvet Push. Da Primark. Que gente. Isso aqui esquenta. Isso aqui eu sei que eu não vou passar frio. Enfim. Agora eu tenho que guardar tudo isso de volta. Bom. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou com o casaco meu azul. Eu vou mostrar ele aqui. Mas eu vou deixar um trecho de um vídeo. Que eu tô vestida com ele. Que é um vídeo recente aí do canal. E dá pra ver ele melhor. Mas antes do trecho. Deixa eu mostrar o casaco. O casaco que eu tô levando é o meu azul marinho. Que ele é extremamente quente. Muitos pelinhos. Muitos pelinhos. E agora eu vou deixar o vídeo comigo. Usando este casaco. É um vídeo que eu estava experimentando. E arrumando o meu armário aqui. Deixando as roupas de inverno. No meu armário. E gente. Eu só vou levar esse casaco. Tô levando um casaco. Porque não cabe na mala. E eu não vou ficar carregando na mão. Eu não vou vestir dois casacos de uma vez. Porque vai estar muito quente. Né? Dois casacos. E vai ser isso. Eu tô bem sucinta. Eu tô levando poucas peças de roupa. Poucas blusas. Poucas partes de baixo. Um só casaco. E pra eu não ficar com o mesmo casaco. Em todas as fotos. Eu vou simplesmente tirar o casaco. Fazer a minha foto. Coloca o casaco de novo, gente. Vai ser isso. Passa aquele friozinho ali. De cinco minutos. E depois segue a vida. Vai ser isso. Assim. Porque não cabe, né? E é isso. E agora eu vou arrumar a mochila. Tô levando essa daqui. Porque ela tem espaço pro note. Que eu vou levar meu note. E enfiar as coisas aqui. Mas assim. Não vou levar o note. Porque agora vai ficar guardado. Aqui eu vou deixar... Uma pulseira. Eu não vou ficar levando, tipo... Eu vou levar um anel. Mas eu não vou ficar levando várias coisas. Porque a gente vai ficar de lua. Vai tá frio. Entendeu? Então... Nada demais. Aí aqui tem as maquiagens. Eu queria levar pouca coisa. Mas aí eu queria fazer uma sombra. Né? Porque a gente vai tá todo tampado do frio. Pelo menos os olhos vão tá amostra. Então eu tô levando uma paleta. Que eu não tenho a menor. Então essa é gigante. Aí eu vou enfiar essas piranhas aqui. Coisinha de cabelo. Esse aqui eu vou deixar mais fácil. Porque eu adoro prender meu cabelo. Aí aqui... Nessa necessaire tem coisas de... De banho mesmo. Então... Tem, tipo, desodorante. Essas coisas. Aqui é um shampoo a seco. Tem desodorante. Mas aí, tipo assim... Por exemplo, protetor térmico. Preciso esperar. Porque eu vou usar ele amanhã. Quando eu for secar meu cabelo. Mas aí ele vai aqui dentro. Tem... Eu comprei esse negócio aqui da Primark. Gente, ruim demais. Mas enfim... Eu coloquei aqui shampoo e condicionador. Porque os meus são uns tubos muito grandes. Então não dava pra levar. Então eu vou ficar aqui. Então eu vou guardar. Só tirar esse aqui. Que esse aqui não vai agora. A princípio é isso. E aí eu preciso arrumar aqui. Esse aqui são as coisas do Renato. E aqui eu preciso arrumar. Que eu quero levar a Power Bank. E todos os carregadores. Assim, carregador de Power Bank. Carregador da câmera. Carregador do notebook. Carregador do celular. Tomada universal. Porque lá vai ser tomada diferente daqui. E aí... A princípio ia caber aqui. Mas não vai caber. Então eu tenho que pegar uma necessaire maior. E aí eu vou enfiar tudo aqui na mala. Agora já vai dar 10 horas da noite. Esse é o nosso saldo final. A gente vai com essa mala. Que o Renato ainda não fechou. Mas já tá pronta. Com a minha. Que é a roupa que eu vou levar, né? Que eu vou ir vestindo, na verdade. E essa mochila só. A mochila nem tá muito pesada. Graças a Deus. É muito ruim carregar peso, gente. Então a gente vai fazer uma viagem mais de boa. Vai ser uma semana. Porém a gente não vai levar um milhão de roupas pra uma semana, né? Vai levar um pouquinho menos. Mas que se deu, se der, vai dar certo. E se você quiser saber se deu certo. Se a gente conseguiu se virar com essas malas. Com as roupas que a gente tá levando. Se faltou, se sobrou. Já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Eu vou fazer vlog da viagem. Vou comentar se as roupas deram certo. Se fez frio demais. Ou se deu tudo certo. Espero que dê tudo certo com as roupas e com o clima de lá. E então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, eu aproveitei que tava parada no trabalho. Agora são 3 da tarde. Eu coloquei, abri minha mala. Peguei um dos looks mais fininhos que eu tenho. Coloquei desse aqui no pé. Pra ver se eu vou sobreviver ao frio de lá ou não. Tão 9 graus agora. Tá frio. Ai, voltei. Gente. Não fiquei com frio. Eu tava com medo porque essa canelada é bem fina, né? Que eu tava mostrando pra vocês. Eu botei a térmica por baixo. E aí o cachecol não deu frio. Mas nas fernitias, aqui, botei de qualquer jeito, tá? Não vai ficar meio aparecendo. Mas enfim, a perna tá frio. A minha maior preocupação era a parte de cima, né? Porque ela é fininha. Mas não passei frio, tá? O cachecol com casaco. O casaco segurou muito, gente. Um bom casaco salva vidas. E aí eu senti frio na perna. Porque essa é a minha calça que eu tô. É aquela mais fininha. Se eu tivesse com aquela que eu mostrei que é bem grossa, com certeza eu não sentiria frio. Mas eu acho que essa aqui fica mais bonita até porque ela tá mais nova. A outra já tá com umas bolinhas em cima porque eu usei ela demais. Mas agora eu tô menos preocupada. Porque eu comecei a ver, gente. Chegou novembro, chegou muito frio. E eu tava preocupada. E aí eu falei, aí eu vou aproveitar, tirar cinco minutinhos. Descei e já subi. Foi super rápido. Pior dos casos, eu compro mais uma meia calça lá. Na Primark da França. Porque eu vou usar, né? Tipo assim, qualquer roupa de frio que eu comprar, eu vou usar. Porque aqui faz frio quase que o ano inteiro. É, socorro. Mas enfim, eu só queria dizer que eu vou sobreviver só com essas blusinhas finas. E eu vejo vocês em Paris. Gente, eu nem tô acreditando. Eu só acredito vendo e eu vendo não acredito. Então se inscreva pra ver os próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho